Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações do New Detox, né? Tô com meu pote aqui, tá bom? Esse aqui é meu quinto pote do New Detox, tá? Tô no quinto mês de tratamento, então nesse vídeo eu vou passar aí toda a minha experiência com o New Detox, tá bom? Ele tá ganhando destaque nas redes sociais, né? Tem muita gente falando, tem influenciadores famosos aí fazendo publicidade, né? Mas tem pessoas que não falam toda a verdade, tá pessoal? Na verdade tem pessoas aí relatando que não conseguiram emagrecer tomando o New Detox. Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Se vai funcionar pra todo mundo. Então fica até o final que eu vou passar detalhes importantes, vou dar um alerta também envolvendo esse produto, tá? Então vai ser um vídeo completo, tá pessoal? Deixa eu me apresentar. Prazer, meu nome é Diego. Desculpa se eu estiver um pouco envergonhado, tá bom? Não tô acostumado a ligar a câmera. Só tô aqui hoje porque muitas pessoas pediram um depoimento real aí, né? Do New Detox. Então pessoal, se alguém não conhece o New Detox, ele não é remédio, tá? Ele é um suplemento natural, ele é assim, né? Ele é um emagrecedor natural, tá bom? E por que eu resolvi comprar esse suplemento, pessoal? Nessa rotina de pandemia, né? Que nós ficamos aí, eu fiquei mais de um ano trabalhando de home office, né? Tava trabalhando em casa. Fiquei totalmente sedentário, passei por estresse e compulsão alimentar. E nessa rotina aí, eu acabei ficando muito acima do meu peso, né? Cheguei a pesar um pouco mais de 100 quilos, tá pessoal? Isso afeta a nossa autoestima, a nossa confiança, né? Porque a gente se olha no espelho e não se reconhece mais. As roupas começam a ficar apertadas, já não servem mais. As pessoas começam a fazer bullying com o nosso corpo, né? Com o nosso peso. A namorada já começou a fazer piadinha. E a gente sabe que toda piadinha sempre tem fundo de verdade, né pessoal? Então pra estar me ajudando no meu tratamento, comprei aí o New Detox, né? No site oficial. E antes que eu esqueça, eu vou deixar aqui embaixo o site oficial, tá? Porque como ele tá ganhando muito destaque, né? Tem muita gente falando. Infelizmente tem pessoas aí fazendo réplicas, fazendo pirataria do produto, vendendo falso, né? Em sites aleatórios. Tem muitos sites divulgando, né? Então pra você não comprar no site errado aí, o site do fabricante, eu vou deixar aqui na descrição, tá pessoal? Mas fica aí comigo aí que eu vou passar mais detalhes, tá? Como eu tava dizendo, eu já tô aí no meu quinto pote, tá? E pessoal, eu fiquei surpreso aí com os resultados, tá? Porque o produto original, ele realmente funciona assim, tá bom? Tá cumprindo com as promessas, né? Eu consegui perder 18kg até agora, tá pessoal? No meu tratamento. Então ele tá mudando a minha qualidade de vida, tá mudando a minha autoestima, tá? A camisa tá até larga já, tá bom? Então ele tá cumprindo com as promessas aí, né? Como eu falei, ele tá ajudando aí não só comigo, né? Mas com centenas de clientes aí que estão usando o produto original, tá pessoal? Então, e lembrando também que o original, ele tem aprovação da Anvisa, tá? Não causa dependência, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, tá bom? Ele é sempre sendo seguro, tá? E como é que ele vai funcionar, pessoal? O Neu Detox no organismo, né? Ele ajuda a regular o intestino, tá bom? Ele atua aí na desintoxicação do organismo, tá? Isso vai fazer você emagrecer de forma natural, de forma saudável, tá bom? Ele ajuda a secar a barriga, tá? Ele queima a gordura localizada, tá bom? Ele vai acelerar o metabolismo, ele inibe o apetite, ele vai dar aquela sensação de saciedade Que é o que tira aquela vontade de estar comendo doce, aquela vontade de estar beliscando, né? Toda hora você vai emagrecer, vai reduzir medidas aí na barriga, nas coxas, nos braços, pescoço, rosto Então a equipe tá de parabéns, tá pessoal? Uma coisa muito importante é o modo de uso dele e muitas pessoas erram, tá? Você deve estar tomando duas cápsulas por dia, tá pessoal? Uma antes do almoço e uma antes da janta, tá? Tomar 30 minutos antes das refeições, tá bom? E outra coisa importante é porque tinha pessoas aí reclamando, né? Que não tiveram resultados, tá? Dois motivos, tá pessoal? Tem pessoas que compraram um produto falso, compraram em marketplaces, sites aleatórios, tá? E outra coisa importante, muitas pessoas aí até compraram o original Mas falta aí, muita gente, falta a paciência, falta a disciplina De estar fazendo o tratamento completo, né pessoal? Tem pessoas aí que infelizmente tomam a cápsula dia sim, dia não Esquecem de tomar a cápsula, né? Tem pessoas que compram um pote apenas Usam por alguns dias e desistem, tá? Usam a metade do pote, então Inclusive o tratamento completo aí, pessoal É de 3 a 5 potes, tá? De 3 a 5 meses Você comprando um pote apenas Você não vai ter benefícios completos, tá pessoal? Benefícios aí satisfatórios é de 3 a 5 meses, tá? Ele é um produto natural Ele leva um prazo aí Por nosso organismo estar se acostumando com os ingredientes, né? E pessoal, também é importante fazer uma atividade física, tá? Eu tava fazendo aí 20 minutos por dia de caminhada Já é suficiente, tá? Já vai acelerar os resultados, né? Cuidar a alimentação Pelo menos durante o tratamento, né? Vou tomar bastante água, tá bom? Fazendo essas dicas aí E tomando aí corretamente o New Detox Você vai ter ótimos benefícios, tá bom? Se eu conseguir, né? Emagrecer, mudar minha situação Qualquer pessoa consegue, tá bom? Basta entrar com o pé direito, né? Então, o site do fabricante, tá pessoal? Que é muito importante comprar o original, tá? Vou deixar o site aqui na descrição No primeiro comentário, tá? O site é seguro O pagamento é seguro, tá bom? A entrega é rápida Meu kit chegou em uma semana, tá bom? Então, eu desejo sucesso aí no seu tratamento Desculpa meu jeito de expressar Não tô acostumado, tá? Era só um depoimento rápido, tá? Então, eu desejo sucesso aí, tá bom? Aqui no site oficial vai ter mais informações, tá bom? Então, um grande abraço aí E valeu!